Olá, salve, salve! Aproveitando aqui esse momento gostoso nessa tarde para trazer aí uma mensagem gloriosa da parte de Deus para a sua vida no Salmo 121. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesta plataforma, se inscreva. Não esqueça aí de ativar o sininho para que você esteja acompanhando os trabalhos. E curta aí o vídeo para que o YouTube possa estar compartilhando com mais pessoas. Ok, gente? Já eu agradeço aí a presença e a participação de vocês. Salmo 121 diz assim, Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista pergunta e ele mesmo responde. A gente percebe realmente que a confiança que ele tinha, a certeza que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Mas que monte seria esse que o salmista estava se referindo? Seria realmente os montes dos problemas? Seriam as dificuldades da vida? Podemos dizer que sim. Mas naquela época em Jerusalém existiam e existem ainda até hoje muitos montes pelos quais eles se reuniam ali para buscar a presença de Deus. Por isso era um lugar onde eles iriam adorar, iriam realmente falar com o Senhor. E ali eles se curvavam e apresentavam-se diante de Deus. E aqui ele apresenta dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Somente Deus pode nos trazer o refúgio, o socorro, a força das quais nós necessitamos. Porque ele é a nossa rocha eterna. Ele é o nosso baluarte, o castelo forte, como diz. É um dos hinos que diz, castelo forte é o nosso Deus. Tenha a certeza de que somente o Senhor é a sua força necessária para continuar vivendo, sobrevivendo nesta vida. Estamos aqui em um lago maravilhoso, aproveitando assim para contemplar as obras do Senhor, as maravilhas que Ele tem feito sobre nossas vidas. E aqui não existe um lugar melhor realmente para agradecer e glorificar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso, ao chegar nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Obrigado pela sua presença e pela sua participação. Confie sempre no Senhor, entregue a Ele todas as suas necessidades, porque somente Ele pode cuidar de cada um de nós. É isso aí, Deus abençoe.